É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem foi solicitada agora por parte da mãe dessa criança, porque a denúncia que teria sido divulgada na TV Difusora, inclusive nas redes sociais, seria por conta que o marido teria agredido a esposa gestante e levado a óbito essa criança. E aqui ao meu lado está a mãe dessa criança, que infelizmente faleceu, mas ela vai explicar maiores informações para os telespectadores da TV Difusora e as pessoas que acompanham aí nosso canal TV Difusora Bacabal no YouTube. Vou conversar aqui agora com a Rafaela Souza Rezende, ela tem 21 anos de idade e é mãe desse jovem e tem um relacionamento aí com esse jovem identificado com o Felipe. Rafaela, conte para a gente como tudo aconteceu, procede essa informação que ele teria lhe agredido e consequência das agressões ocasionou aí o óbito da criança? Não, não procede. Porque a gente realmente brigava muito, a gente brigava, eu não vou mentir, dizer que a gente não brigava, brigava como qualquer casal, só que nunca chegou ao ponto dele me agredir para ter matado nosso filho. E da situação de uma denúncia que teve, que ele foi até atuado em flagrante, qual seria essa acusação aí? Você teria chamado a polícia ou não? Não, não foi em flagrante, ele estava sentado quando eles chegaram aí, ele estava sentado no sofá, ele já estava até calmo, a gente estava discutindo nesse dia. Mas teve agressão para você? Não, não. O que realmente aconteceu na semana que você estava marcado para ganhar o neném? Eu já estava só aguardando, né? Eu sei que na noite anterior, ele, meu filho mexeu muito, eu deitada, né? Dormindo, meu filho estava mexendo muito, além da conta. Eu até achei estranho aquilo ali. Só que aí eu também, como eu ainda estava com 39 semanas, ainda ia fazer as 40 semanas, eu também fiquei calma, né? Eu não esperava. Aí quando foi já de manhã, eu sentia aquela tranquilidade, que ele não estava mais mexendo como ele mexia normalmente. Só que eu, como eu fico aqui na correria, andando de um lado para o outro, fazendo as coisas, eu não dei conta. Aí quando chegou a noite, que eu tomei banho, que eu me deitei na cama, aí foi que eu senti falta dos movimentos dele na minha barriga. Aí foi a hora que eu me desesperei. Quando você chegou no hospital, como foi lá que os médicos lhe receberam? Eles foram logo, ouviu o coração dele, que já não estava mais no aparelho lá, não saiu mais o batimento do coração dele. Aí foi que eu me desesperei mesmo, aí depois foi para a ultrassom. E na ultrassom foi que constou, que disse que eu estava sem nenhum pingo mais de líquido. E a criança já estava morta. Na certidão de óbito, constatou as agressões ou não? Não. Na certidão de óbito, está constatando a morte dele, que ele estava enrolado no cordão umbilical. Então não foi por conta das agressões? Não. Nunca que ele chegou ao ponto de a gente brigar, e ele nem sequer tocou na minha barriga. E por que sua irmã fez aquelas acusações, inclusive na entrevista? Eu não sei. Ela não gosta dele, né? Acho que pelo fato disso, e pelo fato dela também saber das brigas que às vezes eu tinha com ele, entendeu? Aí ela fez esse, fez um estrago aí, fez o maior inferno, na verdade. Depois de tudo isso, você já teve contato com ela e tudo? Como é que ficou o relacionamento também de vocês? Está um pouco... Porque eu não fiquei muito feliz com isso, não. Porque eu já estava sofrendo, já estou sofrendo ainda, né? Porque eu estava muito... Eu amo o meu filho, estava realmente esperando muito, muito por ele, com muito amor. E na hora eu estava sofrendo com o luto dele, aí com cirurgia e tudo, aí ela fez essa coisa toda na internet. Aí eu falando que esse povo aí de facção, falando que ia tirar a vida dele. Acho que ainda estão falando, né? Na verdade. E eu queria deixar bem claro que isso não é verdade, que ele não matou o nosso filho, que ele nunca chegou ao ponto de me agredir para matar o nosso filho. E que se eles fizerem isso, eles vão fazer injustamente. Depois de tudo isso, você já teve algum contato com ele? Já conversou com ele ou não? Não. Não, na verdade eu não sei nem onde ele está. Você ainda gosta dele? Gosto, lógico. Gosto, sim. Então, no momento, vocês estão separados ou não? Eu não sei nem dizer. Ele está lá e eu estou aqui. Mas você gosta dele ainda? Gosto, sim. Ele deve estar assistindo a sua entrevista. O que você tem a falar para ele ainda? Eu quero que Deus proteja ele, com certeza. E guarde ele aonde quer que ele esteja. O que você tem a falar para as pessoas que ainda estão compartilhando e, às vezes, nos comentários contra você e ele? O que eu tenho para dizer é que quem pode julgar só é Deus, porque só ele sabe de todas as verdades, que ele não dorme, entendeu? Ele estava todo tempo vendo tudo, toda a situação e ele sabe da verdade. E eu aqui estou falando a verdade e quero falar para eles que parem de compartilhar, se ainda estiverem compartilhando, porque se eu ver, aí eu vou tomar outras providências, porque é a imagem do meu filho, né? Que está aí na internet e dizer para eles, eu não desejo nada de ruim para ninguém, não. Na verdade, eu não tenho ódio de ninguém, graças a Deus. Eu só quero que parem mesmo e as pessoas que estão me julgando, eu vou deixar julgar, falar o que quiser, porque quem sabe de tudo só é Deus. Só ele pode me julgar, entendeu? As pessoas comentam também, ah, ela recebeu represária dele para ele poder falar e tudo, não foi isso? Eu fiquei sabendo disso aí. Isso aconteceu? Não. Ele não ligou para você, não? Não, nunca aconteceu. Você foi na delegacia ou não? Não, fui não. Aqui, ouvimos aqui a Rafaela, né? A Rafaela Souza, ela tem 21 anos de idade e fez esse esclarecimento aqui para a TV Difusora e também para todos os telespectadores. Esse é o jornalismo da TV Difusora, sempre ouvindo os dois lados da conversa e dessa vez o esclarecimento, estava aguardando ela aí fazer a retirada dos pontos, né, da cirurgia, está se recuperando aqui na sua residência e ela, como disse ainda, gosta muito dele, né, e pediu para que as pessoas parassem de compartilhar nas redes sociais a respeito dessa situação, as imagens aí do filho deles que iria nascer, mas infelizmente teve essa complicação e acabou falecendo. Voltamos aos estúdios da TV Difusora. Voltamos aos estúdios da TV Difusora